Oi família, como vocês estão? Estou fazendo aqui para vocês um sonho, gente. Estou apanhando três colheres de margarina. Olha aí, vai. Gente, se inscreva aí no canal, deixa o joinha de vocês aí, comenta, deixa o like para vocês. Deu vontade de comer um sonho? Então vou aplicar um sonho, uma xícara de leite, estou deixando os ingredientes embaixo que eu coloquei. Ficou muito gostoso, muito bom. Põe ali duas colheres de fermento, uma colher de Royal, uma xícara de leite, três colheres de açúcar. Olha, tem minha cambucinha ali, tem que colocar açúcar, olha que legal, que bonitinha, ó. Estão vendo, hein? Estão vendo que bonitinha? Três xícaras, três xícaras não, três colheres de açúcar, gente. E... Ali eu estou gravando sozinho, gente, então fica meio complicadinho. Mas vai dar tudo certo no final, tá, gente? Gente, deixa o like de vocês que é muito importante para nós. Duas gemas, gente, eu estou colocando ali, ó. A clara não vai, vai só a gema. Gente, faça, vocês vão amar, vão gostar muito dessa. Já deixei a receita aí no vídeo aí, passando a receita para vocês. Agora estou mexendo lá, mexendo bem, mexendo para o fermento começar a agir. E... Ali eu coloquei, gente, farinha de trigo até dar o ponto. Vocês vão colocar trigo ali, a farinha de trigo. Nós temos trigo aqui, gente, mas tem gente que precisa farinha de pão, farinha, mas é para nós que é farinha de trigo. Ó, gente, estou ali pegando o trigo. E agora eu vou colocando o trigo até dar o ponto, um ponto sem que ele fique... Igual a massa de pão, gente. Não tão dura, mas também não mole a ponta de ficar grudando, que ela fique desgrudando da mão. Vou tirando meus anéis ali. Ó, gente, eu calculo que vai dar uns... Quatro copos daquele ali de... De... De trigo. Um pouquinho mais. Gente, deixa nos comentários quem gosta de... De... Sonho. Gente, não... Deixa de assistir, tá? Eu vou ensinar a fazer o sonho. Aí amassa tudo. E depois eu vou estar ensinando vocês a fazer o recheio também desse... Essa massa de sonho, tá? Para vocês rechar. Mais um pouquinho de trigo ali, tá? Para ver como é que fica a massa, vai testando, é igual a massa de pão. E sova que sova, né, gente? Agora que chegou ali para me ajudar, foi guardar o... A farinha de trigo, disse para ela não guardar, que ia me ocupar ainda, né? Que não precisa sovar as... Para esticar, né, gente? Para esticar, né, gente? É massa, tem que esticar, sovar bem, sovar... Aqui eu estou fugando, já que isso me desculpa, mas eu... É uma mania de ficar... Não é por ansiedade, eu não sei, mas... É uma mania que eu tenho... De respirar fundo. Olha, gente, ele está sovando, 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 até ela ficar bem... Bem lisinho. Aí, gente, já sovei bastante. Eu vou deixar ela... Se puder deixar um pouco para descansar, né? Agora já vou passar o rolinho ali. Gente, aquele rolinho que eu digo, aquele de madeira. Você deixa mais ou menos a espessura de um... De um dedo, assim, a grossura, né, gente? Um dedo, assim. Não tão grosso, mas não tão fino, porque dele precisa crescer essa massa, né? Tem que deixar ela ir descansando por uma hora e por aí. Um pouco que ela vai crescer, vai dobrar o tamanho. Um pau de macarrão, quer dizer, né, gente? Esse aí é o tardo, ó. Pau de macarrão. Essa massa aí, gente, saiu... Ops! Saiu o encaixe ali, ó. Do pau de macarrão. Tão vendo, hein? Agora, gente, eu vou cortar com um copo ali, pra vocês verem. Ó. Corta as rodelinhas ali, dei molda bem do lado ali. Vai cortando e vai... Fazendo os moldes. Cortando com o copo, né, gente? Dá uma lisadinha em volta ali. Ó, gente. Tô mostrando pra vocês ali, ó. Ele fica meio aspirizinho por causa da virada do copo ali. Então, a gente passa o dedo ali pra dar uma lisadinha na massa, né? Pra massa ficar bem lisinho, gente. Gente, essa massa aí rendeu 22... É... Pastel, gente. Gente, tô narrando aqui, ó. Sentado na varanda aqui de casa, de noite. Agora já são uns sete e pouco. E tá chovendo aqui pra nós. Hoje é terça-feira. Eu tô narrando esse vídeo aqui pra vocês. E tá chovendo aqui, gente. Deixa aí nos comentários como é que tá a cidade de vocês. E se tá chovendo bastante. Se tá frio, tá quente. Muito calor. Onde, gente, que foi segunda-feira, dia 18, não sei. Média 18, né? Ontem tava a temperatura aqui pra nós tá 34 graus. Tá bem quente, gente. Bem quente mesmo. Então, gente, ó, você vai montando, vai... Como é que se diz? A massa ali, você vai sovando ela e vai fazendo de novo os... Os negocinhos pra cortar com o copo. Se quiser mais grande, corta mais grande, gente. Mas eu prefiro aí, ó. Ó, gente, agora deu uma pausa ali. Mostrar pra vocês que eu já fiz lá a... Agora eu cubro com paninha ali e deixo descansar, gente. Então, deixo descansar a cerca de uma hora, mais ou menos. Agora, gente, eu vou fazer o recheio da... Do sonho. Recheio. Põe uma xícara de açúcar ali. Gente, minha colher ali começou a derreter, gente. Tive que ter trocado aí de colher. Começou... Esse colherzinho de pau ali começou, gente. Não é de silicone, é de prástico mesmo. Então, eu tive que trocar ela ali e fazer uma troca, gente, ó. Eita vida, né, gente. Mas é assim mesmo, né, gente. Ó. Tive que pegar a colherzinha de pau, gente. A colher de pau é mais garantido. Ali já tá sendo a fumacinha. Gente, agora comecei a colocar creme de leite ali, ó. É complicado gravar sozinho, gente. Fazer sozinho. Põe aí uma caixinha de creme de leite. E agora eu vou colocar uma caixinha de leite condensado, gente. Estou fazendo um recheio de doce de leite ali, ó. Gente, só vai uma xícara de açúcar. Dourado, assim, queimadinho, douradinho. Aí você põe o creme de leite aos pouquinhos, vai ponhando. E depois coloca o leite condensado, tá? E vai apurando uns 10 minutinhos ali, mais ou menos. Vai ficar o creme, o leite condensado. Gente, desculpem, não é o leite condensado. Vai ficar o doce de leite, gente, tá? Então, gente, ali eu estou acelerando mais o processo, né? Ó. E daí você vai mexendo. A gente já está o ponto ali. Coloquei na bacia da pia com água lá para esfriar mais ligeiro. Gente, se quiser mais duro, deixa mais tempo. Só cuida para não queimar. Aquele é bem fácil de queimar no fogo, tá, gente? Mas, ó, vai ficar uma maravilha. Agora já estou fritando a massa aí. Os bolinhos já cresceram, gente. Já estou fritando ali, ó. Gente, não coloca na banha muito quente, viu, pessoal? Se não for fazer, não coloca no óleo muito quente. Espera ele ficar quente e depois dá um abaixado no fogo. Ele vai colocando e deixando. Senão, ó, eles queimam. E, aliás, aí fica aqui no meio. Então, ó, gente, ele já está bem crescidinho lá, estufadinho, ó. A massa cresceu super bom. Fazendo, hein, mãe de bão? Sonhos. Fazendo sonhos. Olha aí, gente. Eu já estava com vontade de comer sonho de barco. Ficou assim. Fez mesmo, olha lá. Eu taquei, gente, fazer sonho. Agora, ó, gente, fiz o sonho, ó. Ficou bem assadinho, ó, para vocês verem, ó. Pensa uma massinha. Tem que cuidar para assar, bem assadinho, ó, gente, ó. Vocês vão estar acompanhando aí o passo a passo. Olha, bem assadinho, ó. Gente, cuidado para assar. Para não deixar ficar cru no meio, tá? Fiz o doce de leite. Vai estar mostrando aí também a receita. Né, Cris? Exatamente, gente. Eu nem estou apresentação. Estou só saboreando essas belas cenas aqui que estou filmando. Gente, eu não tenho que os negocinhos de confeitar bolo, mas quem tem, confeita com aquele lá. É, recheia com aquele lá, fica mais bonitinho. Olha o doce de leite que eu não fiz fazer lá, gente. Não, que eu uso. E aqui eu mando até um açúcar normal, vou virar açúcar de confeiteiro, né? Mas é isso aí. Eu vou pinchar por cima ali dos meus sonhos. A gente estava com vontade de comer um sonho que está louco, mas... Sonho com doce de leite. Isso aí. Geralmente aqui para nós na padaria é com... É, creme de confeiteiro, né, Cris? Ou brigadeiro. Brigadeiro? Também eles têm brigadeiro e leite tem também de nata. Doce de leite não tem muito. Esse doce de leite aqui, gente, é super prático para fazer. Muito gostoso. Prático. Às vezes já vai recheando e já vai lambendo os dedos. Isso, já vai lambendo os dedos. Olha, gente, aqui. Estou achando os mais frios para me pôr. Vou fazer aqui, ó. Rechear. Nossa, aqui ficou bem douradinho, ó. Bem... Bem moreninho. Quase que ele passou do pão. Uhum. Se brancheou demais. Mas ficou bem assadinho. O importante é que a massa se benche. É. É. Fique bem cozidinha, bem frita. É. Bem fritinha, né? Que não fique cru a massa no meio, né? Fica cruzinha, fica ruim, né? É, daí já não fica. Hum... Vou apanhar mais um, gente, e daí já vou passar com o açúcar. Hum... Daí nem se vamos comer, né? Porque eu devo degustar. Isso, vamos ver como é que ficou. A mãe estava fazendo ali, gente, e eu estava lá por fora. A Cris, hoje eu fiz sozinha, gente. Ele deixou. Eu sonho sozinho e filmei tudo para vocês aí. Isso aí. Tudo sozinho. Olha o Felipe aqui, ó. O Felipe está indo a uma banha para nós comer. Felipe. Vai banhar. Só desliga o secador primeiro que está secando a roupa. Então, se não, cai a luz. Eu vou roubar um já, mas... Mas, que é, pode comer então para experimentar. Aqui a Cris mostra e comenta. Porque daí nós íamos comer com a Cris, né, Cris? Vamos. Está quentinho ainda, né? Está bem... Olha, a gente coloca uma colher generosa de doce, assim, ó. Não economiza no doce e coloca aqui, ó. Mas ele disse que vai banhar primeiro. Então, tá. Deixa eu vou achar a minha peleira. Olha, gente, agora... Olha, que belezura. Gente, tem uns que passam, dá para passar se quiser. Passa em vontade aí, ó. Mas eu prefiro pôr assim, ó. Hum, hum. Oh, que bom, gente do céu. Se quiser, dá para pegar ele e passar aqui, ó. Também, ó. Mas ele tem que passar. Ele fica muito gostoso demais. Olha, gente, passa antes de passar ou apanhar o recheiro. Passa assim, ó. Eu bati no liquidificador o açúcar. Isso aí. Fiz um açúcar de compreiteiro aqui, ó. Daí abre. Daí você abre. Porque antes não tem o recheiro de açúcar aqui na mão. Eu não sei se eu tenho. Eu tô cheio de açúcar. É. Não, mas eu sei que tá gostoso. Suquinha com o peiteiro fica fininho. Delícia. Hum. Hum. Ó, gente, daí depois você... Hum. Sorta lá em cima, ó. Hum. Ai, Jesus. Agora vamos comer, né? Vamos. Vou terminar aqui e a gente dá esse pano e a gente não... Vamos para a parte boa, né? Uhum. Aê. Vamos para a parte boa. Vamos lá. Tchau. Colored shirt down by my feet Stood on a crowded bathroom room Voices filled the rooms upstairs Yeah? A gente entra na casa, vocês não vão se atender, eu passo a passo, você vê, isso aí, gente, muito gostoso, esse doce de leite, né, muito bom, pode fazer onde esse leite já faz isso aí que eu mostrei, hein, muito bom, aqui lá, meu Deus Música 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 Eu tô com a boca cheia, gente. É um sonho mesmo. Não, 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 não. Eu sei que os nove dias é um certo. Sonho tanto, não. Consumo. Hum? Muito bom, não. Amanhã, eu vou te usar bem, pular na boca pra gente. Pra você ver o açúcar. O açúcar é melhor. O açúcar é melhor. O cheiro muito que eu vou fazer. É verdade. É verdade. O açúcar tá pegando a nossa mão. Tem que ser mais com o pêntino, né? Hum? Tem! Então, gente. Encerrando por aqui. O vídeo. Faça aí, gente. O sonho. Vocês vão gostar. Faça o doce de leite. Vocês vão amar. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau. Tchau. Tchau.